Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no meu canal. E hoje eu vim aqui trazer um vídeo pra vocês e é uma receita, tá pessoal? Hoje eu vim fazer uma receita. Eu colocava muitas receitas no meu canal. Aí como meu canal era Nath, canal e dicas da Nath, como eu não tinha dicas pra ficar colocando essas coisas, então eu resolvi mudar o nome do meu canal pra Nath Falso e Vlogs. Então eu coloco um pouco de tudo. Vídeos de receita faz tempo que eu não tô trazendo, então hoje eu vim aqui com vídeo de receita pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo e a receita de hoje, o vídeo de hoje vai ser pão estrela, rosca estrela. É uma rosca de pão estrela, é uma receita que eu peguei com uma amiga minha que ela me deu, que eu fazia um curso de costura junto com ela e ela me deu essa receita. É uma rosca estrela que se chama a receita. Eu vou fazer agora e vou mostrar pra vocês como é que faz, os ingredientes e tudo mais. Tá bom? Então, vamos lá? Então, pessoal, vamos aos ingredientes. Então, pra gente fazer o pão, eu vou mostrar pra vocês, ó, a bacia, tá? Aqui eu vou colocar, cada um faz com o trigo da sua preferência, tá bom? Ó, eu vou colocar um quilo de fermento de trigo, vou jogar aqui dentro da bacia. Aí, cada um usa o mar que quiser, tá? Eu gosto desse. Ó, tem um quilo aqui, né? Acabei de colocar. Aí, aqui, eu vou usar dois pacotinhos de fermentos, fermento biológico seco, tá? Aí, quem gosta de fazer com o de padaria, eu gosto também de fazer com o de padaria, gente. Só que eu não achei pra mim fazer com o de padaria, então, eu comprei desse e como é pra massa doce, a massa fica doce, Então, vai dois pacotinhos e dez gramas, esse daqui, ó, tem dez gramas cada pacotinho desse, tá? Ou vocês podem comprar cinquenta gramas de fermento biológico. De padaria, né? Se for comprar desses de padaria, vocês usam cinquenta gramas, aí, ó. Tá vendo? Daí, eu coloquei aqui, ó, no meio da farinha, tá? Aí, eu vou dar uma mexida. Vai dar uma mexida, tá? Ó, vocês misturam ele no meio da farinha seca. Ó, meu Deus do céu. Quero um pouco. Então, pessoal, continuando aqui, é, pra... Agora, a gente vai batendo no liquidificador, tá bom? Aí, a gente vai bater os liquidificadores. Agora, daí, pra gente colocar... Agora, vou colocar uma xícara de óleo. Quatro ovos. Duas xícaras de leite. Ó. Uma. Duas. E agora, eu vou ligar o liquidificador, vou colocar o açúcar. Daí, eu, depois, quando eu ligar o liquidificador, provavelmente, vocês vão escutar eu falando. Então, eu vou ligar o liquidificador, eu vou bater e vou colocar uma xícara de açúcar e meia colher de rasa de sal. Meia colher de sal, tá vendo? Colher de sopa, rasa de sal. E uma xícara de açúcar, tá? Então, vamos ligar o liquidificador pra bater. Então, pessoal, já bati tudo no liquidificador. Aqui tá a farinha com a massa. Agora, eu vou mostrar aqui, vou misturando pra vocês, vocês vão vendo aí, tá? Agora, pra pegar a mistura do liquidificador, ó, vai jogando aos poucos. Fazer um buraco aqui no meio, né? A gente vai jogando e misturando, tá? Lembrando que a farinha está com fermento já, tá? Que eu coloquei na farinha o fermento. A gente vai mexer até a ponta da massa. Ele já vai jogando a farinha até de estudar da mão, tá bom? Eu vou jogando, depois eu vou mostrando pra vocês a hora que começar a estudar da mão. Então, pessoal, ó, tá vendo? Um quilo, eu joguei tudo, o líquido que tava no liquidificador, que eu tinha batido. E agora, ó, quer dizer, eu vou ter que acrescentar mais farinha, né? Porque um quilo, é difícil fazer com um quilo de farinha certinho mesmo, né? Agora a gente vai começar a ficar, agora que começa a pôr a mão, vai amassando até ficar no ponto de desgrudar da mão, né? Com todo o pão, a gente faz até desgrudar da mão. Tá bom? Então, pessoal, a massa já tá sovada, ó. A gente sova bastante, se precisar, você joga um pouquinho de óleo por cima, tá? Pra vocês perceberem que tá muito seca. Joga um fiozinho de óleo. Bora. Tá bom, agora a gente vai pro próximo passo, tá bom? Então, tá, ó. Daí a gente vai enrolar as bolinhas e colocar na assadeira. Eu vou começar o jantar, porque eu não tenho medo na minha cozinha. Então, eu vou começar a fazer as bolinhas agora. Vou mostrar pra vocês, tá vendo, ó. É com a assadeira cortada, redonda. Como é uma rosca estrela, tem que ser numa forma redonda. Daí a massa tá aqui, ó. Vou começar a fazer as bolinhas agora. E trouxe aqui trigo e as coisas. Então, e antes de vocês começarem a fazer a massa, pessoal, vocês ligam o forno pra ir aquecendo, tá? A temperatura do forno, pra ir esquentando, pra depois a gente colocar e pra ir fazer todas as bolinhas, pra as bolinhas crescerem, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês agora como que eu vou fazer. Pra fazer, tem que ser uma forma grande, tá? A minha forma é grande, eu não sei a medida dela, não. Mas aí, se caso você tiver uma forma pequena, aí eu sei que vai ser dividido em duas formas, então. Porque essa daqui é uma forma que dá, é bem grandona, ó. Não sei a medida dela, mas depois eu vejo, eu coloco na descrição do vídeo pra vocês, tá? Qual que é a medida dela. Então, aí as bolinhas a gente vai fazer assim, ó. A bolinha a gente vai pegar a massa, tá vendo? A massa tá aqui na bacia. A gente vai pegar as bolinhas assim com a mão. Vixe, mamão, não tem o tamanho certo das bolinhas, tá vendo? Vocês amassam, pra ela ficar bem... Como se fosse fazer o pão antes de assaio, entendeu? Aí vocês dão uma amassadinha assim, primeiro com a mão, assim. Aí vocês começam a fazer a bolinha, ó. Tá vendo? Aí fica mais ou menos... Vocês fazem uma bolinha com a mão, aí vai colocar na assadeira, tá aí, ó. Vou fazer mais algumas aqui pra vocês verem, ó. Dá uma amassada. Você pega um pedaço, assim, uma mão. Amassa bem, amassa, tá vendo? Ó, fica a massa bem. Aí vocês pegam e... Vamos fazer coxinha, gente. Então, ó, vocês vão fazendo a bolinha, tá vendo, ó. Uma bolinha grande. Vai colocando. Vai colocando uma do lado da outra. Vou fazer mais uma pra vocês verem, ó. Aí vocês vão fazendo a bolinha e vai colocando, gente. Daí eu vou mostrando pra vocês, tá? Vou enrolar tudo, aí vocês vão colocando uma do lado da outra, ó. Eu vou enrolar tudo e depois eu venho mostrar pra vocês como vai ficar. Tá? Tá? Olha, pessoal, vocês vão fazendo as bolinhas, ó. Eu tô fazendo ainda as bolinhas. Aí vocês vão tampando os buraquinhos, ó. Vai colocando elas do lado, assim. Vocês vão arrumando, né? Porque ela vai crescer depois. Então, não tem problema, tá? Ó. Vai ficar esse espaço, não tem problema. Porque ela vai crescer depois. Mas nem que não couro, não tampa os buracos. Não tem problema também. Ela vai crescer pra cima, tá certo? Talvez cresça um pouco e cresça do lado, né? Mas eu vou fazendo e volto mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Vocês vão encaixando elas aí nos buraquinhos, ó. Olha, pessoal, eu acabei de fazer as bolinhas, tá vendo? Não fica todas do mesmo tamanho. Não tem como ficar tudo igual, né? Então, você teve que ter um negócio com uma medida pra você pegar todos pra ficar igual. E não dá pra fazer aquelas bolinhas perfeitas, lisinhas também. Elas ficam assim mesmo, tá? Não tem problema. Ó, tá vendo? Tem uns falinhas. Mas é assim, por causa de ser massa, a massa não fica redondinha, bonitinha. Ela fica feinha. Mas o que importa é ficar gostoso pra comer, né? Tá, eu enrolei todas, tá vendo? Aí ficou umas pequenas, umas mais grandes. Agora eu vou levar pra crescer, tá? Eu vou deixar no forno pra crescer. Daí eu marco quanto tempo levou pra crescer. Depois eu mostro pra vocês, tá bom? Ó, e pode ver. Elas tão até crescendo já. Tem umas que tão crescendo até aqui já, ó. Essa aqui mesmo, quando eu coloquei, ela era bem pequenininha. Olha o tamanho já que ela tá ficando grande já. Tá bom? Então, eu vou levar pra você e depois eu volto mostrar pra vocês. Olha, pessoal. Ó, ó. O pão já cresceu. Tá vendo, ó? Esse tá bem grandão, ó. Pra você ver, ele cresceu, ele pegou toda a... A forma. Pegou toda... Ele espalhou por toda a forma, tá vendo? Eu falei pra vocês que cresce. Então, pessoal. Agora eu vou ligar o fogo e vou pôr o alçai. Depois eu venho mostrar pra vocês ele assado. E o passo que a gente vai rechear ele daí, tá bom? Feito. Vou ligar o fogo agora. Olha, pessoal. Olha pra vocês verem, ó. Já assou. Foi... Foi mais ou menos 50 minutos pra assar. Um fogo 210 graus, mais ou menos. Tá, ó. Quase o tamanho da assadeira, ó. Tá vendo? Ela cresceu bastante. Vê as bolinhas que tá? Vai como cresceu grandão. E agora eu vou tirar ela e vou passar nessa... Nessa forma aqui, tá? Olha, pessoal. Eu passei ela nessa assadeira de pizza, tá? Porque eu não tenho outro lugar pra me passar. Olha o tamanho. Ela cresceu bastante. Ela ficou bem grande, ó. Agora eu vou fazer uns furinhos. Com esse palito eu vou fazer um monte de furinhos, assim, ó. A gente vai fazer um recheio daí pra pôr em cima, tá? Aí eu vou furar com os furinhos assim. Depois eu venho mostrar pra vocês. Ela toda furada e... A gente vai fazer o recheio daí. Ai, gente. Ela tá toda furada, tá vendo? Eu furei tudinho ela com o palito. Esse daqui é de assado mesmo, tá vendo? Ela só de jeito, né? Buraco, não. Ó. E agora eu vou fazer... Né? Vai fazer o recheio agora. Então, pessoal. Agora eu vou fazer o recheio, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês os ingredientes que vai fazer o recheio, ó. Vou ligar o fogo aqui agora. Aqui a gente vai... Vai colocar uma lata de leite moça. Uma xícara... Meia xícara de leite, tá? A gente vai acrescentar o coco daí, ó. A gente vai usar 100 gramas de coco. Só que não vou colocar tudo. Vou colocar um pouco aqui. Um pouco eu vou deixar... É coco, hein? A gente vai jogar o coco no meio daí, ó. Aqui tem 100 gramas de coco, tá? Ó, jogaram dando uma mexida. Olha, a gente vai mexendo aqui. E a gente vai levar, então, pra... Pra jogar em cima, nada rosca, tá bom? Enfim. Então, pessoal, agora a gente vai jogar, ó. Fica meio... Fica mole mesmo, tá? Agora a gente vai jogar por cima da rosca, ó. Fica mole mesmo, tá? 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 esse encheio pessoal fica muito bom para colocar em cima do de bolo também precisa fazer um bolo e colocar em cima também desse jeito daqui a pouco eu vou anunciar para vocês aí sobrou um pouco de coco gente ó se vocês quiserem jogar um pouco de coco mais coco por cima joga se não quiser não precisa também porque sobra coco ainda tá eu comprei 100 gramas de coco mas ó pra vocês verem ficou bem tem bastante coco então pessoal eu vou cortar um pedacinho agora está quente olha como que ela fica ó no meio ó deu uma olhadinha no meio olha que delícia gente muito bom tá bom tá vendo dá pra vocês virar muito bom então pessoal, esse foi o vídeo de hoje rosca estrela espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram, deixe seu like esquece que o youtube vai entender que vocês estão gostando do vídeo se inscreve no canal ative o sininho porque sempre que a gente postar um vídeo novo vocês vão receber notificação e esse é o vídeo de hoje pessoal rosca estrela espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus, tchau e até o próximo vídeo